Os partidores de uma briga em público que agitou o mundo da música e das celebridades essa semana. O vocalista chorão da banda Charlie Brown atacou duramente um colega em pleno palco no meio do show. Foi tudo registrado em vídeo. Um roqueiro de língua afiada. Chorão, bom de voz e de briga. Mais rápido do que os fãs imaginavam, Alexandre Magno Abrão, o chorão, voltou a perder o controle. Esse vídeo foi gravado por um fã durante a apresentação do Charlie Brown em Apucarana, interior do Paraná. Chorão para o show e ofende o baixista Luiz Carlos Duarte Júnior, o champignon. Eu só tô tirando o microfone dele, que é o seguinte, que ele vai falar pra ele mexer, obrigado. Tocou pra ***, aí eu não sei, se como não me rodei pra ***, trabalhei pra ***, trabalhei pra ***, trabalhei muito, meu barulho. E no final do Paraná, fui acusado de ladrão. Chorão acusa champignon de ter inventado mentiras sobre ele, depois que deixou o grupo há sete anos. Você continua o mesmo, você continua o mesmo, você não aprendeu, isso é muito limitado, você se ***, não aprendeu nada. Você voltou para o dinheiro, você não voltou para o seu dinheiro, não entendo? Champignon abandona o show. Chorão tenta se explicar. Chorão tenta se explicar. O domingo espetacular conseguiu com exclusividade trechos inéditos do vídeo gravado pelo fã no show de Apocarana. As imagens foram gravadas logo depois do primeiro desabafo de Chorão. Ele diz aos fãs que tinha sido alertado para não dar uma nova chance a Champignon. Depois, Chorão tenta amenizar as críticas. Eu não quero que vocês odeiam, mas eu não quero que ninguém pense de mim coisas erradas. Porque aqui me defenderam, o que eu tenho que defender é a moral, a minha honra, a minha honra, a minha honra, a minha honra. Quem está comigo no bagulho? CUTARITÁ! 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 A agressividade dele provocou, em 2005, a separação da banda. Na época, além do baixista Champignon, o guitarrista Marcão e o baterista Renato Pelado também deixaram o grupo. Um ano antes da banda ir embora, Chorão se envolveu numa briga com o músico Marcelo Camelo, da banda Los Hermanos. O motivo? Críticas de Marcelo às músicas do Charlie Brown. Segundo testemunhas, Chorão agrediu Marcelo com socos e cabeçadas. Ano passado, com a volta de Champignon e do guitarrista Marcão, a paz voltou ao Charlie Brown. Mas foi por pouco tempo. O Chorão é um cara, assim, que ele é muito intenso naquilo que ele faz. Vai ver que quis falar algumas coisas pro Champignon naquela hora, e aquela era a hora, de repente, sabe? Não justifica ter falado na frente de um monte de gente e tal. Não entendeu nada? Você voltou pra mim? Voltou aqui, estou aqui fazendo ação pra vocês. Antes de mais nada, eu vou roubar o microfone aqui pra falar umas palavras. Champignon é pura saudade. Esse é o dia em que o baixista voltava à banda. Eu nunca senti tanta falta de uma coisa do que tocar do lado desse cara que é tão especial na minha vida, que eu estive do lado dele desde os meus 12 anos, cresci do lado dele, conheci vários sons, conheci música. Os fãs comemoravam a volta do baixista. Ele ficou afastado por sete anos. Paz que durou poucos meses, até o Chorão explodir de novo no fim de semana passado. Tem questões de dinheiro, um ganha mais, um é mais importante pra banda, tu ganha menos. Então, tudo isso acaba gerando um desgaste que é comum, praticamente toda banda passa por esse desgaste. A diferença, no caso do Charlie Brown, é que o que aconteceu foi no palco. Geralmente, isso aí fica mais escondido, fica no bastidor. Quatrocentos milhões de investisão. Você vê esse papai, você dá um pouco de dinheiro. Salve, salve, Santos! A banda nasceu em Santos, no litoral paulista, e está com um disco novo. Mas que nunca é hora de fazer as pazes. O Charlie Brown completou esse ano duas décadas de rock. A gente protagonizou. Chorão e Champignon gravaram um vídeo no site oficial da banda. Começo me desculpando com o público, com ele, por ter me excedido na maneira como eu falei, na maneira como eu perguntei. E as coisas realmente fugiram ao controle. Eu gostaria de pedir desculpa pra ele por ter falado essas coisas no passado. Me desculpar com o público também pelo fato de ter saído fora no meio do show. E falo pra vocês que a gente está junto. Charlie Brown, o Junior está aqui. Continua. Esta sexta-feira, Charlie Brown fez o primeiro show após a briga. Foi em São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Parece que está tudo resolvido. Chorão agradece a Deus. Beija o palco. Depois, eles e Champignon se abraçam. Mais a gente rala, mais a gente cresce. Chorão falou com a nossa equipe no sábado, em São José do Rio Preto. Ele comentou a discussão com o Champignon e fez planos para o futuro da banda. Então nós vamos adiante, com a cabeça seguida, mantendo a pé em Deus. Foi um episódio, digamos que sério, assim, onde eu estava errado e assumi minha culpa e tal. Um assunto que incomodava nós dois e tal, que assim, que eu perdi o controle no dia e tal. Precisa de um pouco de dinheiro. Acabou acontecendo isso, mas resolveu. Estamos aqui juntos, estamos aqui bem pra caramba. A paz parece, parece que voltou ao reino dos Brown. Resta saber agora por quanto tempo. A história, nossas histórias de evolução, dias de glória. O homem quando está em paz não quer guerra com ninguém.